o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês marcela pontos aqui mano para trazer o segundo vídeo de hoje mano esclarecimento e a respeito do novo evento aí o supermercado 4.0 vamos entrar aqui pela minha conta secundária porque eu quero tá mostrando para vocês aqui umas coisas que ficaram aí meio desesclarecidas é que não foram bem esclarecidos aí desesclarecidas nem existe no último vídeo mano então já deixa um like aí você vai curtir você vai curtir com com certeza essa explicação aqui a respeito da loja 4.1 do mercado aliás 4.0 né mano primeira coisa mano vamos entrar aqui ó no banner principal aqui ele tá mostrando o passe de elite no meu vídeo passado muita gente comentou dizendo que tinha girado e não tinha achado o passe de elite pois bem então vou entrar aqui na minha conta secundária aqui com certeza eu não vou comprar nada mas vou entrar aqui para mostrar para vocês mas antes de tudo galera vocês tem que se atentar uma coisa toda vez que quando tiver algum evento você tem que clicar aqui em cima nessa interrogação para você tá por dentro do que que tem aqui nas regras certo então aqui nas regras tá falando que a duração do evento tá se atente aqui ó ao item 6 tá ao item 6 você vai aqui no item 6 e você vai ver que o evento te dá oito atualizações gratuita dos prêmios depois que todas as atualizações acabarem você não poderá mais atualizar beleza tá então ó o set fique ligado de angelical aparecerá com certeza apenas na sua primeira lista de prêmios caso você escolha atualizar sua lista de prêmios ele poderá ou não voltar a aparecer novamente tá então não se esqueça se quiser garantir seu dinheiro não atualiza a lista de prêmios antes de comprá-lo é uma jogada da garena para fazer com que a galera gaste aí muito de uma né né mano é claro galera não ia deixar passar barato esse evento que sabe que todo mundo tá atrás decidindo angelical beleza vamos fechar aqui então você pode ver que aqui na minha primeira lista já tem ele aqui se você ver o vídeo anterior você vai ver que minha lista tava totalmente diferente né eu tinha que vox da incubadora eu tinha aqui é um pacote do cachorro mal e aqui não tem mano mas tem o dinho tem essa skin muito da hora que eu queria ela muito também tá e tem o carinha aqui que tem esse peitoral aqui da hora vocês com esses três tá vendo tá dando sessenta e setenta e cinco porcento mas deu mil e quarenta e oito beleza não quero isso vamos focar queira esse outro aqui mil e noventa e oito tá vendo asas mecânica 973 já baixou então mas o dinheiro veio aqui no primeiro beleza se eu for atualizar aqui embaixo tem que a opção atualizar atualizei você não comprou nenhum dos itens deseja atualizar mesmo assim aqui ó esse é o aviso vou confirmar e olha só o que que vai acontecer mano ele vai trocar a minha premiação toda aqui na lista de premiação e agora que eu vou ver se realmente é vai ver o passo de elite se vai trocar segundo dia vai desaparecer muita gente tá relatando que o dinheiro está desaparecendo quando você faz isso nossa minha internet bugou mano vamos voltar aqui então vamos fechar aqui o evento vamos entrar novamente nele eu vou atualizar de novo para a gente ver se vai continuar o dinheiro ou não então beleza então galera muita atenção aqui nessa loja porque a garena não ia deixar passar barato beleza então desmarcar aqui vamos de novo aqui na atualização gratuita são oito atualizações gratuita mudou beleza o dino já vazou mas apareceu aqui o passe de elite galera então se você tava achando que não tá aparecendo mano essa lista aqui de premiação é a garena que escolhe não é a gente então ela né mano sabe o que é né mano ela dá aquela bugadinha básica aí para a galera às vezes até não aparecer mesmo né então mas aqui ó então você tá por dentro aí apareceu o passe de elite apareceu umas caixas de calça aqui são quatro caixas de calças apareceu aqui ó emblemas para o passe de elite né são os 20 emblemas do passe de elite então comprando tudo isso aqui é bem baratinho mano então passa aqui saiu por com o 75 saiu por 150 diamantes mano muito barato vou atualizar mais uma vez vamos ver se o meu dinheiro vai voltar aqui nessa conta vamos confirmar aqui atualização bem-sucedida não voltou aqui voltou ele aqui ó voltou aqui o dino deixa eu ver se é o dino angelical ele voltou então uma vez veio também caraca maluco olha só a máscara angelical mano eita e mais aqui o paulio lítico isso aqui são coisas que eu não tenho nessa minha conta ele voltou aqui cara cara eu não vou atualizar de novo não eu não vou deixar aqui porque talvez eu compre aqui em que essa essa máscara angelical sempre quis mas eu vou mais uma vez cara não vai eu tenho que atualizar porque eu vou mostrar para vocês tudinho em outro vídeo mostra depois que eu comprar aqui quem sabe eu volto mostra aqui cara porque eu quero ver se tem a calça angelical aqui mano porque que não mostra a lista de prêmios eu acho que galera deveria fazer e mostrar aqui a lista de prêmios né mas é a galera galera então vocês viram ali que apareceu sim um passo de elite vocês viram ali que o dino voltou tá não é para todo mundo que volta tá eu acredito que seja de acordo com o que você já gastou ou gasta no free fire mano por isso que não voltou tá mas comenta esse para você também voltou porque no último vídeo eu vi ali o meu amigo Itachi o chila gameplays comentou que girou tudo e não voltou dino e não apareceu o passe de elite mano tá Itachi tamo junto mandar um salve também aproveitando aqui para o Gabriel Henrique o segundo a comentar e para o Bruninho que foi o primeiro a comentar no vídeo passado e é claro também um salve especial aí por Eric Zinho que pediu um salve aí no próximo vídeo Eric Zinho salve mano então galera é isso aí vou ficando por aqui então presta atenção no evento e não troque antes de você comprar o seu dinheiro beleza então eu vou ficando por aqui eu sou Marcelo Aposto espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa um like compartilha se inscreve no canal beleza fui galera